Estamos agora na vila Olha a vila atrás Na vó, dá de quem, Lilian? E pra ir pra vila o carro sobe nessa outra volta Pessoal, olha a confusão lá atrás Olha, a gente de calçado Não nomeou uma marca Gente, olha o vindo do pessoal ali Olha, Nilson aí tá doido Tá bêbado Deixa ver Olha a mina como tá nervosa Tá tremendo Essa aqui, ó Essa aqui também tá descendo E isso aqui vai atrás Tá de boa Pronto, vai filmar a casa dos outros Agora, pessoal Olha que a gente Peraí, peraí, Lilian Olha o povo matuto de Palmario Não, não, tem que ir em cima Vou dar uma pausa aqui Olha aí, pessoal A casa de Palmario, ó Caruaru, vem de todo canto aqui, ó Só matuto Olha pra aqui, ó Olha Vou entrar aqui Aqui é um beco Né? Pai pra Vila de Carlos Maia Tá filmando Olha Olha a filha de Pepilândia Olha a filha de Pepilândia Olha o pessoal aqui tudinho Né? Ah, tá bom Vamos lá Cadê? Cadê? Ela foi lá na frente Vamos lá em Pepilândia Vamos lá Desce, desce Lilian está lá em cima Bêbada Completamente bêbada Aqui, ó A cana Olha a filha de Pepilândia Se embora, Lalona Ih, a mulher derrubou o presente Candy Pessoal, a gente está entrando aqui na entrada, né? Da vila Está todo mundo falando assim Igual a Lilian Por que está falando assim? Assim Aqui as pedinhas, pessoal Que custa o nome à vila E aí, galera Chama-se aqui A vila de Casa Maia Na segunda vez de novo, né, Tiago? Na segunda vez de novo Vimos aqui ver o cara É, com a paia e a bacia Eita, foi mal Foi Lilian Olha, faz isso Aqui, ó Lalona Aqui o patrocínio É, como é, como é? É G Calçados Não, não, meu maca Lalona no bolo É só no confeito Net Center Pagando sempre Pague suas contas Na nossa rosa Net Center Aí tudinho É, van Viagem 933 9781 Exculso 1 E Fretamento Nome dele é? Que fiel, cara Hum É, não, não, não é quinho, né? Quinho do queijo Viagem 99 33 9781 Exculso E Fretamento Hum Quinho Do queijo Não, nome É uma marca Tá ali, ó Lalona Olha pra ali que é repórter, gente Olha Nelson Fotografias Meu nome É uma marca Gi Gi Calçado Meu nome É uma marca Olha Alermina ali tudinho Caruaru Novo Lino É a segunda viagem que ele tá fazendo aqui para Penedo Estamos aqui na vila Ah, o moleque tá filmando Hum Aqui, ó Que boa Legal Agora não é que tá bestinha Hum Não, 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 Gi Olha Bel Armarinho Eita, porra Porra, coisa Eu vou comer cerveja, velho E parceiro, deixa eu dar um pausa aqui Está todo mundo nervoso Eeeeh Quem disse Pessoal, eu vou lá pra perto Só pra perto do Balamona olha pra ali ó o povo matuto é foda tem que parar pra perto vamo lá me dê um beijo não filha agora dê um tchau para a câmera dê um tchau dê um tchau, deixa pra câmera dê um tchau, despedida aí fora de calçados não é o nome, é uma marca Cicinha é a maior oficial, né? pronto, agora vai pro I tem parceiro e Nelson Nelson Gonçalves, não é o nome é uma marca